Bom pessoal, essa é a SDT750, é uma câmera doméstica da Panasonic e tem esse conjunto de lentes na frente, que é o CLT1, que é capaz de captar imagens em 3D como eu estou mostrando para vocês agora na TV. A SDT750, essa filmadora, ela grava em 1080p no formato AVCHD e capta áudio também em 5.1 canais, mas o grande diferencial aqui, eu acho que fica por conta dessa lente mesmo, uma vez que você pode retirar ela e colocar em qualquer outra filmadora 2D da Panasonic, em qualquer outra filmadora não, alguns modelos específicos de filmadora 2D da Panasonic. Eu estou aqui do lado agora e vou mostrar para vocês na parte de baixo justamente isso que eu estou falando, vocês estão vendo que tem aqui um encaixe, então você pode retirar essa lente da frente e colocar em outros modelos da Panasonic. Eu gostei com o Daniel Kawano, que é o gente de TVs da empresa, e ele falou que não tem prisão de lançar esse produto esse ano, é recém lançado no Japão, vai chegar no final do ano lá, então no Brasil provavelmente só teremos essa lente vendida no ano que vem, mas de qualquer forma, vale o registro pela filmadora SD750, que já acompanha essa lente, e pela lente em si mesmo, que é a CLT1, que transforma qualquer filmadora 2D numa filmadora 3D doméstica. Claro que para ver as imagens 3D, a gente vai precisar de um plasma e dos óculos ativos, como essas pessoas estão fazendo aqui na feira. Obrigado.